E rapaziada, vou fazer um vídeo aqui fingindo ser noob, tô na conta nova aqui ó, Carlinho é bom, conta maravilhosa aqui, novíssima Vamos tentar fazer um vídeo fingindo ser noob ou fingindo ser pobre, vamos ver depois da partida aí o que os caras vão falar Bora! Não esquece do like, deixa o like aí já, no começo do vídeo aí deixa o like, se inscreve no canal se você for novo Ativa o sininho de notificação, se o seu estilo não estiver ativo, tô ativa, vai aparecer uma mágica pra você, beleza? E fica com o vídeo aí, mano! Hora do show, pô! E aí Renato, beleza Renatão? Beleza! Tá cheio de isquinha aí né cara? Olha lá, tá em segundo lugar, tu é rico né Renato? Sou nada cara! Ô me dá uma isquinha aí Renato, sou pobre, não tenho nada! Mano, isso aqui eu ganhei o cubo mágico cara! E como é que eu faço pra ganhar mano? Ah, você tem que coletar, trocar o ticket, o ticket de diamante né cara? Pra você poder ganhar o cubo mágico né? Entendi mano! Agora eu entendi! Consegui as skins legal hein! Ah, entendi! Então é só jogar que eu consigo? Oi? É! É só eu jogar que eu consigo? Ali vai jogar o cubo mágico! Não, você pode ter um ticket vermelho aí que você pode trocar pelo de ouro, porque agora tá no modo aniversário, aí os tickets são diferentes! Ah, entendi mano! Você entendeu velho? É que eu sou cobrão, não tenho nada no jogo cara, não tenho nada, 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 nada! Isso é uma questão de tempo cara! Daqui a pouco eu consigo então? Pô, meu irmão, desluga a polinha agora! Cadê geral? Ah, o cara tava de MP40 aqui ó! Ele me viu, mas ele não quer me ver não! Não quer pegar na cabeça não! Ih, tem um cara aqui, tem um cara aqui ó! Vem cá me salvar, socorro! Corre pra cá, corre pra cá! Ai, pronto! Como é que eu corro pra aí, meu Deus? Salva, socorro mano! Ei, como é de batula? Ah não, aí não! Quem é esse menino meio? É teu amigo esse cara aí? Não tô lembrando não! Boa! Boa, boa! Eu matei o cara aqui mano! Será que... Será que tem mais mano? Ô mano! Se eu matar 10, tu me dá um diamante mano? Pô cara! A gente consegue diamante aí! Você tem que conseguir um diamante pra você poder ganhar 3! Ai, quem é que tá fazendo esse barulho aí? Muta aí ó! Sei lá! Porra! Dá uma arma ruim do caralho velho! Onde é que é isso aí? Ô cara! Aí aí, Juan! Ô mano! Matei mais um aqui ó! Se eu matar 10, tu me dá diamante mano? Aí é difícil né? Não tem como mudar diamante né véi? Tem não? É rapaz! Ah Renato! Oi! Oi Gustavo! Só dá! Só dá diamante! Só dá diamante assim a gente carregar o nosso diamante todo! É, tá bem né véi! Não tem diamante não! Por quê? Se ele carregar o nosso diamante te dá! Ele vai me dar diamante? Como o cara nem tem pra ele véi! Me dá diamante aí por favor! Não vai dar não! Olha lá! Tem outro lá ó! Matei! Se eu tiver vendo esses caras, segue véi! Ô mano! Se eu matar mais 10, você vai me dar um diamante? Eu só queria um diamante! Eu só queria um diamante! Não entendi foi nada! Vai! Me dá diamante! O cara... Eu tenho roupa boa! Porque eu não gosto de usar roupa boa! O cara é cheio de diamante Gu! O cara já é cheio de diamante! Quem? Quem? Você cara! Eu? Não sabia! Caraca! Cadê você? Olha minha roupa! Como é que eu tô com diamante cara? Ah! Você tá falando assim! Nem dá pra acreditar! Ah! Você tá... Tá dizendo que eu tenho diamante só por causa que eu falo assim desse jeito? É que eu sou carioca mano! É bom! Fala demais vocês! Cala a boca Cacibeta! Nossa! Só fala merda! Que fala merda mano! Só porque eu quero diamante eu tô falando merda? É claro! Fala mano! Deixa o cara mano! Deixa o cara mano! Fala seu cara! Tá bom! Fala com a boca gente! Ajuda ele a comprar diamante! Só queria um diamante! Caraca! Eu vou tentar... 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 Conseguir... Conseguir ajudar... Pegar! Tem cara dentro da minha casa aí ó! É o cara! Ai! Eu vou matar e se eu acabar com isso! Ai matei mais um aqui ó! Ai matei dez! Vai me dar diamante! Não! Ah poxa! Eu matei um agora... Matei dez! Me dá diamante aí mano! Tudo isso? Eu me caí doze, pô. Eu quero a meu, eu quero a meu, eu quero a meu. Que aqui é papo, aqui é só eu, aqui, pô. Eu quero a meu. Daê, Gustavo. Eu quero a parte do meu, velho. Eu outro desse cara, tem que ter que ter. Aí, matei onze, me dá uma, por favor. Não, meu, que isso é meu. Me dá diamante aí, mano. Só me dá aqui, meu. Não dá não, não tem que regar. Mas eu não tenho nada, cara. Por que você não quer me dar assim? É muito ruim. Não, mas não tem diamante não, meu irmão. Tem sim, tem sim. Eu tenho quatro diamantes. Tenho dez oito. E eu só tenho quatro, meu irmão. Gastei meus diamantes, meu irmão. Se eu matar quinze, você me dá um? Eu não consigo parar. Se eu matar quinze, você me dá um diamante? Se eu matar quinze. Esse cara tá falando muito fácil, velho. Quer que eu falo difícil? Se tu matar quinze, eu vou tentar que chique um diamante pra tu. Esse cara é bem algum hack, meu irmão. Ele tá falando muito fácil. Tudo que eu faço, você quer me chamar de diamante? É, ué. Não tá muito fácil. Você já matou, sei lá, um beijo. Eu sou sinistro. Que cara é pra matar, hein, velho? Matou ele. Oh, caraca. Eu tô no meu cabelo. Matei quinze. Alguém me dá diamante aí, por favor. Ó, tem um cara aí. Eu quero matar, meu. Muito. O cara só tá atravessando a frente de vocês, velho. Eu não vejo nenhum, miserável, velho. Que hora de ir, velho. Olha lá. Ele tá a um tiro, tá a um tiro. Muitos tiros. Puxa. Aí, ó. Matei 18, mano. Vai me dar skin? Vai me dar oito. Matei 18, mano. Me dá presente aí. Não, mano. Ah, vocês são muito ruim, cara. Não, na moral. Mano, para, joia. Misericórdia. Calma, filho. Calma, cara. É tu que tá dando retorno aí, mano? Não sei. Pô, caraca, mano. Uma sacanagem. Ei, mano. É, tem uma arma aqui, mano. Se bora. Se eu tiver te rodava. Já tô com arma, já. Joga aí, pô. Se eu tiver te rodava. Se tu tiver te rodava, matei 20 já, ó. Se eu também tivesse, velho. Tem isso comigo, não. Agora tem muitos caras aí que é bons e não dá nada. Se tu tiver te rodava. Tem muitos caras aí que tem e não dá, né? Os outros. Matei um já com o lança. Matei dois. Oh, caraca, mano. Se eu matei dois, o cara já fica limpeza aí. É porque eu pensei que vocês iam dar diamante. Por isso que eu matei muito. Nada bom, bá. Não, vocês não vão dar diamante pra mim? Olha lá o outro lá. Eu vou dar. Se eu tiver te rodava, né, velho? Eu vou pegar mais. Virei minha mãe. Vou pegar ele, cara. Os caras já... 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 Os caras já estão matando. Já era o aí, velho? Ah, mano. Eu só queria um diamante. Eu só tô matando porque eu quero diamante, mano. Eu só matei dois, velho. Alguém vai dar diamante pra eu, mano? Olha aí, olha aí, olha aí, meu desfim aí. Ô, caraca aí. Matei pra caramba, cara. Queria só um diamante. O cara matou, dois? Se nem como dar diamante esse cara, esse cara é foda, meu irmão. Tá louco. Pô, valeu, mano. Muito obrigado aí. Valeu? Então, valeu, cara. Tamo junto. É, nóis. Tchau, tchau, tchau.